O dia do chocolate é uma data aguardada por amantes de doces ao redor do mundo, além de ser uma desculpa maravilhosa para experimentar diferentes tipos de chocolates. Chocolate é sempre sinônimo de felicidade, né? O chocolate tem várias funções ali, dentre algumas, questão até da saúde humana, controlando o estresse e também depressão. Então, produz o hormônio serotonina, o cacau no corpo, e aí essa serotonina é o hormônio do prazer. Então, por isso chocolate é sinônimo de prazer, né? E a gente tem o benefício aqui na nossa cidade de trazer uma loja de chocolate e atender as pessoas com chocolate, tanto para consumo como numa cafeteria com muito recheado de chocolates. Essa é a nossa grande ideia aqui e nosso prazer. Nesta data, é comum o consumo de chocolate nas suas diversas variações. Em algumas culturas, é normal a troca de chocolate entre amigos e familiares, como uma forma de celebrar esta data. Trabalhar com chocolate é prazeroso porque você leva prazer e traz prazer para as pessoas. E o chocolate, ele causa reuniões. Nessas reuniões, a gente pode estar trocando conversas e nessas conversas, prazeres, né? O chocolate é nata, né? Trabalhar com aquilo que você gosta não tem coisa melhor. E trabalhar com chocolate é trabalhar com os sonhos das pessoas. Porque às vezes a gente tá triste, às vezes tá deprimido, às vezes a gente tá feliz e a gente só quer um chocolate. Então, saber que a gente tá preparando uma coisa pra deixar nossos clientes felizes, isso não tem preço. Então, trabalhar com chocolate é uma magia incrível, tá? É uma coisa que vem do coração. Então, todos os prazos que a gente faz aqui, todo chocolate que a gente vende, tem aquele carinho, tem aquele apreço, tem aquele cuidado com o nosso cliente. E é um grande prazer pra mim trabalhar com chocolate. E dá pra ver a felicidade no cliente também, né? Com certeza, não tem coisa melhor. Às vezes a gente vem, a gente serve. A gente, no atendimento já, a gente já vê o cliente sorrir, a gente já vê o elogio que o cliente dá. Cada foto que é tirada, a gente vê o carinho e a atenção que eles também dão pra gente. Então, não tem coisa melhor do que a gente servir também ao mesmo índice.